Gente, o mais novo lançamento da Motorola, o Moto E7 Plus, tá demais! Bora conferir? Olha, é tanta vantagem que eu nem sei por onde começar. Mas primeiro eu vou falar dessa tela de 6,5 polegadas com resolução HD Plus, que garante uma experiência de cores incrível pra você não perder nenhum detalhe dos seus conteúdos. Além disso, esse conjunto de câmera dupla traseira é ideal pra registrar seus momentos com muita qualidade, gente! Sem falar que com a câmera frontal de 8 megapixels, suas selfies vão bombar nas redes sociais. Olha só que demais! Mas não é só por fora que esse smartphone é de tirar o fôlego não, viu? Isso porque ele vem com processador Octa-Core Snapdragon 460 e 4GB de memória RAM. Ou seja, além de responder de maneira rápida aos seus comandos, ele ainda tem toda a potência e espaço que você precisa no dia a dia. Adorei! E um detalhe que faz toda a diferença são os 64GB de armazenamento interno. Afinal, dá pra guardar suas fotos, músicas ou vídeos sem se preocupar. Ah, e se quiser aumentar a capacidade, é só usar um cartão microSD de até 256GB. Quer mais vantagens? Então saiba que esse modelo ainda tem bateria de 5000mAh com carregamento rápido pra você aproveitar todos esses detalhes longe da tomada. Agora é só escolher a cor que você mais gostou e curtir todas essas vantagens. Aproveite e tenha acesso, a esse produto e vários outros, em nossa loja, o link está na descrição. Saiba que somos parceiros Magalu, e conosco, você tem toda a segurança de compra. Agora, frete rápido para todo o Brasil, as melhores formas de pagamento, com parcelamento de alguns produtos em até 24 vezes, no cartão da Magalu, e o pós-atendimento da equipe do Magalu, já que essa é uma plataforma oficial de vendas. Se tiver alguma dúvida, basta acessar o vídeo acima no card, e fique à vontade para tirar suas dúvidas, sobre o produto aí nos comentários. Estaremos dispostos a te ajudar, e além do link do produto em nossa loja, deixaremos, nos comentários. O nosso canal de ofertas no telegram, são ofertas da Magalu, a todo momento, cadastre-se para aproveitar, os melhores produtos, com os melhores preços. Vamos ficando por aqui, desejando muita saúde para você e toda a sua família. Um forte abraço de toda a nossa equipe, e até o próximo vídeo, tchau. Tchau, tchau.